...e fez o seu corpo de delírio quando chegou à delegacia? Seus filhos dependem do senhor para alguma coisa? O senhor que cuida deles? Só para a ajuda financeira. Eles moram com quem? Com a minha mãe. No boletim, conta que ele está armado e que você sabia. Você concorda com isso? Se você concorda, por que você deixou ele armado lá no seu carro? Ele tinha rágua por mim. Tinha rágua por mim, tá? E as mensagens que você mostrou o policial, tinha punho criminoso? Não quero falar sobre isso. Vou repetir a pergunta. Tinha punho criminoso? Não quero falar sobre isso. Por favor, o senhor, o senhor, a gente vai lá, não quer só... Vou repetir a pergunta. Tinha punho criminoso? Não, não quero falar sobre isso. Mas se você mudou o policial, você não quer falar para cá? O senhor, a nossa cliente, ela tem o direito de se calar, ela tem esse direito de... Não, mas se ela mudou o policial, ela tem o direito de falar para a gente aqui na sessão, na audiência aqui. Eu mando aquele que a gente não se calar. Pedro, o senhor aprovou. Recomenda sua permissão. O que tinha naquela passagem? Quando isso foi o último, ela não responde aí. Tá. O professor trabalha todo, certo? Sim, o professor. Ajudante pedreiro. Ajudante pedreiro? E por qual motivo que o senhor está não é narrado? Eu estava sofrendo ameaças, é pela segurança. Ameaças de quê? O que você fez? Você estava sendo ameaçado? Estava devendo drogas. Então, o senhor é viciado. Sim. O senhor é maconheiro? O senhor não é maconheiro? O senhor não é maconheiro, doutor? O senhor não se dirige a maconheira dessa forma. O senhor é maconheiro e consucrista, dependendo disso, né? Eu exijo respeito, doutora? Doutor, o senhor está atrapalhando a audiência. Eu vou ser obrigado a dar uma prisão. Que prisão, caramba! Recomenda a sua pergunta. Eu vou ser obrigado a dar uma prisão. Qual respeito, senhor? O que é esse? Qual que era a droga que você estava usando? Cocaína. Cocaína? Nos...